J mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Supremo Tribunal Federal julga prisão domiciliar de Manufi. Guardas civis municipais sofrem com condições precárias de trabalho em Mauá. Governo em Movimento realiza mais de mil atendimentos em São Caetano. Guarda Ambiental de São Bernardo apreende aves silvestres contrabandeadas. Corinthians e São Paulo entram em campo nesta semana. Quarta-feira, 18 de abril de 2018, está no ar o J mais ABC. Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais esta edição do J mais ABC. Na tarde desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal julgou a prisão de Paulo Malufi. Confira na reportagem de Renan Bandeira. A quarta-feira foi marcada por mais uma pauta sendo julgada no Supremo Tribunal Federal. Desta vez, o réu é Paulo Malufi. O Supremo tinha como objetivo decidir se o parlamentar continuaria cumprindo pena em prisão domiciliar, que foi concedida pelo ministro Dias Toffoli no início de abril. Malufi foi condenado em maio do último ano pelo Supremo Tribunal Federal, por lavagem de dinheiro. Teve dois recursos rejeitados, e o ministro Edson Fachin ordenou que o réu cumprisse a pena de sete anos, nove meses e dez dias de prisão. O deputado começou a cumprir pena no presídio da Papuda, em Brasília, mas no último dia cinco teve uma liminar provisória que permite que ele fique em casa, concedida. O parlamentar está internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo. O último boletim médico divulgado constatava múltiplas metástases ósseas. O ministro Dias Toffoli concedeu a prisão domiciliar a Malufi após analisar o caso do parlamentar, e ver que ele possuía provas suficientes de que sofria de graves problemas de saúde. No processo, a defesa apontou câncer de próstata, hérnia de disco, problemas cardíacos e diabetes. Além da prisão domiciliar, os ministros vão analisar se a defesa tem o direito de apresentar mais um recurso. Caso o pedido for aceito, o deputado poderá recorrer em liberdade, sem necessidade de ficar recolhido em casa. Até o fechamento desta edição, o julgamento estava 3 a 2 contra os embargos. Ainda no Supremo, na tarde da última segunda-feira, o senador Aécio Neves virou réu por decisão unânime dos ministros da primeira turma. Agora, o tucano vai responder por corrupção passiva e obstrução de justiça. E para encerrar este assunto, na tarde desta quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o último recurso de Lula no caso do triplex no Guarujá. A decisão foi tomada por unanimidade e agora o petista pode entrar com recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba desde o dia 7 de abril. Vamos agora a uma informação um pouco preocupante. De acordo com um estudo realizado pelo presidente da Câmara Nacional das Guardas Municipais do Brasil, senhor Oséias Francisco da Silva, Os guardas civis municipais da região sofrem com condições precárias de trabalho e déficit de profissionais. A cidade de Mauá, por exemplo, vem enfrentando dificuldades com este problema. Acompanhe com a repórter Bianca Góes. A realidade enfrentada pelos guardas civis municipais daqui de Mauá não é a das melhores. Equipamentos sucateados, coletes vencidos e até mesmo problemas com salários são os principais desafios enfrentados pelos profissionais da área. De acordo com a Constituição, a Lei nº 13.022, de 2014, prevê poder de polícia aos guardas municipais do país. Em Mauá, o principal problema enfrentado é com o uso dos coletes vencidos. Desde 2016, os profissionais sofrem com esta realidade e são comprometidos no exercício da função. De acordo com um anúncio realizado pelo governo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, liberou uma quantia de R$ 10 bilhões em investimentos nos municípios na área de segurança pública. Tal medida econômica seria a solução de melhoria na realidade do ABC, segundo Oséias Francisco da Silva, responsável pelo estudo e presidente da Câmara Nacional dos Guardas Municipais do Brasil. Procurada, a Prefeitura de Mauá informou em nota, dois pontos, abre aspas. A Prefeitura de Mauá informa que os coletes estão em fabricação com previsão de entrega nos próximos 30 dias. Vale ressaltar que o material está vencido desde maio de 2016, período que corresponde ao governo anterior. Assim que a administração, um novo tempo assumiu, em janeiro de 2017, iniciou os trâmites para a compra dos coletes. Trata-se de um certame que necessita da autorização de órgãos municipais, estaduais e federais, incluindo o Exército. Por isso, a demora na licitação que foi elaborando e atendendo os princípios da economicidade e lisura ao dinheiro público. Feche aspas, ponto. Bom, esperamos que essa situação seja realmente resolvida. Lançado no dia 5 de março, o projeto Governo e Movimento em São Caetano do Sul já está em sua segunda edição, sempre ajudando os munícipes. Vamos conferir na matéria de Gabriel Plaza. Em sua segunda edição, o programa Governo e Movimento já realizou 1.649 cadastros de atendimento na escola do bairro, nas casas dos moradores e nas tendas durante a semana no bairro Barcelona. O programa, que tem pouco mais de um mês, teve 220 servidores cadastrando as famílias mais necessitadas do bairro. Alguns casos receberam atendimento no mesmo dia, com entrega de cestas básicas, atendimentos médicos emergenciais e recolhimento de entulho. O prefeito José Auríquio Júnior disse que está muito satisfeito com a resolução das demandas trazidas pelos voluntários que foram às ruas. E para você que nos ajuda na elaboração diária da edição do nosso telejornal, é hora da participação dos nossos amigos telespectadores na edição desta quarta-feira do J Mais ABC. E para participar, basta você mandar uma mensagem ou um vídeo curto, viu, sem exageros, para o nosso WhatsApp, que é o seguinte, marque aí por favor, 972335094. Eu repito, 972335094. Se você preferir, pode também enviar para o nosso Facebook, que é facílimo, é TV mais ABC. Deixe seu nome completo e de onde você está falando, de onde você está teclando. E não deixe de mandar a sua foto, viu, é importante. Vamos ver quem são os participantes desta noite. Vamos lá no nosso telão touchscreen. A primeira participação é da Andressa Claudino, de Mauá. Ela diz o seguinte, o bairro Jardim Feital, em Mauá, está tendo muitos problemas com a falta de água. E isso atrapalha os afazeres domésticos. Na segunda-feira, minha mãe foi lavar roupa e não tinha água. O problema não é só meu bairro. Moradores de bairros vizinhos também estão reclamando. Puxa, Andressa, isso é um problemácio. Uma casa sem água, duas coisas que não podem faltar, energia elétrica e água. Faltou, já todo mundo cai no desespero e com razão. Nós vamos viabilizar a chegada da sua reclamação às autoridades competentes. Obrigado. Vamos para o próximo. É uma denúncia anônima. Vamos aumentar um pouquinho. Tem uma reclamação. Um trecho da Avenida Antônio Rosa Fioravante caiu dentro do rio em Mauá. Puxa, dessa forma o trânsito ficou muito complicado, pois também diminuiu o número de faixas. Gostaria de um posicionamento da prefeitura quando essa situação será resolvida, hein? O nosso telespectador ou nossa telespectadora pergunta. Uma denúncia anônima, repito, do município de Mauá e nós vamos encaminhar imediatamente as autoridades competentes. Nós deixamos aqui, gente, um espaço abertíssimo para as empresas ou órgãos citados nas mensagens. Para que possam se manifestar, se defender e principalmente se justificar se for o caso. Então, para você que quer participar do nosso quadro, o nosso WhatsApp de novo é 972335094. E o nosso Face TV mais ABC. Portanto, participe! Vamos para o nosso primeiro intervalo e aproveite esse tempinho. Vai lá saltar um pouco a geladeira. E na ida, passe no Facebook, deixe seu like e aproveite também para acompanhar as notícias do nosso portal. No próximo bloco, você confere as últimas informações de política aqui do ABC. Saia daí, não! Nós voltamos em instantes. Agora, vamos abrir espaço para os nossos amigos aí de casa. Você que acompanha o J mais ABC já conhece o nosso quadro Pina Mais. Não já! Toda semana, nós lançamos uma enquete para que você participe dando a sua opinião. Para participar, basta entrar em nosso Facebook TV mais ABC. E vai lá no ícone amarelinho do Pina Mais, aliás, muito bonito o logo. Você vota deixando a sua opinião. Nesta semana, a enquete que está rolando em nossa página é a seguinte. Você acha que as leis brasileiras devem ser alteradas? Sim ou não? Repito, entra em nossa página no Facebook e deixe a sua opinião. No fim desta semana, vamos dar o resultado da enquete do Pina Mais. Então, participe! E falando sobre a enquete do Pina Mais desta semana, a nossa equipe de produção e reportagens foi às ruas aqui da região do ABC para saber o que as pessoas acham em relação a esse assunto. Vamos conferir? Você acha que as leis brasileiras devem ser alteradas? Sim ou não? De olho aqui no nosso Megatelão. Você acha que as leis brasileiras devem ser alteradas? Eu acho que sim. Tem muita coisa que eu acho errado, entendeu? É menor infrator, ficar livre rapidinho. Ah, um monte de coisa. Para mim, eu acho que devia fazer uma mudança geral no país. Sim, algumas coisas, tem leis que é de 1940, como o Código Penal, processo penal, precisa alterar. E outras não precisa, tem de ser aplicada e as pessoas que levar essa pena a lei, cumpre elas. Está certo, está certo. Aí, agora, nós queremos saber a sua opinião aí de casa. Então, entre em nosso Facebook, TV Mais ABC, e deixe a sua resposta. Durante toda essa semana, nós estaremos com essa enquete aberta. Portanto, participe. E chegou a hora de falarmos de política aqui do ABC. E quem nos deixa por dentro de tudo, aliás, ela sabe tudo, é nossa jornalista Gabi Tricânico. Boa noite, Gabi. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Quais as novidades de hoje? Pois é, hoje, né? Quarta-feira pela manhã, teve sessão na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. E o prefeito Orlando Morando enviou um projeto da reforma administrativa, onde a exclusão de mais de 300 cargos. E vejam só o líder do governo. Foi uma reforma onde nós iniciamos, o governo iniciou nesse debate, essa discussão com o Ministério Público, para que pudesse realmente fazer dela legalizada, para que a gente agora, aprovando na Câmara Municipal, possa ser encaminhado para o Judiciário, o Judiciário também aprovando, para que a gente pudesse depois dar legalidade. Essa reforma não irá dar custo maior para a administração. Então, na folha de pagamento não terá nenhum acréscimo maior. Pois é, conforme o líder do governo, Ramon Ramos, não terá nenhum acréscimo, e pelo contrário, terá aí uma economia para os cofres públicos de São Bernardo do Campo. O projeto chegou em regime de urgência hoje na Câmara Municipal, e também teve mudanças aí nas secretarias. A Secretaria de Meio Ambiente passa a ter agora, passa a se chamar Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal. Vejam só o presidente da Câmara, Peri Cartola. Hoje, a gente conseguiu criar a Secretaria de Proteção Animal, a Secretaria de Bem-Estar Animal. Estou muito feliz, era um pedido antigo que a gente vinha pleiteando ao prefeito, e hoje a gente aproveitou para contemplar juntamente na reforma administrativa. E também terá uma economia a Secretaria de Segurança Pública. Teve algumas mudanças, terá o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. Vejam só. Tivemos aprovando uma grande reforma, uma reestruturação para os GCMs, que vai beneficiar toda a classe, a categoria, mas muito legal, muito bacana. Diminuiuí em aproximadamente 20 ou 30 mil reais na folha de pagamento também, algumas mudanças na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Já em Rio Grande da Serra, tem o Projeto Guri, que chega então para ter mais cultura na cidade. A partir do segundo semestre, vamos ter um projeto importante aqui na nossa cidade, que vai ter aula de música, aula de canto, aula de arte. Então, para toda a juventude aqui, fica o convite, venha participar junto conosco. Rio Grande da Serra vai iniciar o Projeto Guri. Pois é, o prefeito Gabriel Maranhão, então, trazendo esse projeto importante do Gilberto de Menstein para Rio Grande da Serra. E para a gente encerrar, na sessão de Rio Grande da Serra, agora no finalzinho da tarde, os vereadores entraram com requerimento pedindo mais segurança na cidade. Nós estamos acontecendo diversos fatos na cidade que vêm demonstrando aquela sensação de insegurança. A polícia militar, dentro do que acaba, dentro do que ela tem hoje de pessoas e equipamento técnico, ela vem fazendo o trabalho dela. Porém, a sensação de insegurança na cidade é muito grande. Por isso que a gente vem reforçar esse pedido junto à polícia militar, polícia civil, conselho de segurança, para que a gente possa reforçar aos vereadores, ao executivo e juntos trabalhar para que a gente possa criar ações e minimizar essa situação. Pois é, essa foi a Câmara Municipal, então, de Rio Grande da Serra. A gente encerra essa quarta-feira e voltamos amanhã com mais informações aqui das cidades do Grande ABC Paulista. Obrigado, Gabi. Uma boa noite para você. Obrigada. Ótima noite a todos vocês. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Enquanto isso, passe lá na nossa página do Facebook, deixe seu like. Aproveite também para ficar informado com as notícias do nosso portal. A seguir, você confere quem joga na Libertadores, hein? Não saia daí, não. O J Mais ABC volta em instantes. O Corinthians volta a campo hoje pela Libertadores e amanhã volta a Copa do Brasil, hein? Hora dos esportes do J Mais ABC. Aqui atrás de mim está um belo Duntelão, que nós podemos ver o Jajá, que o Corinthians joga hoje pela Copa do Brasil, São Paulo e Atlético. Contra o Estudantes, às 9h45, é o Corinthians. O time paulista precisa vencer, já que o Milionários da Colômbia venceu ontem e assumiu a liderança do grupo. Então, só a vitória interessa ao Timão. É o que vai acontecer. Com certeza, vamos trazer o que aconteceu de melhor também no jogo da edição de amanhã do nosso telejornal. E também amanhã temos a Copa do Brasil. O São Paulo volta a campo contra o Atlético Paranaense, às 7h15 da noite. Dessa vez, em casa, precisando de apenas uma vitória simples. 1x0 já interessa ao Tricolor para levar a partida para os pênaltis e dois gols de diferença para se classificar para as oitavas de final. Ah, sempre lembrando que a regra do gol fora de casa não vale mais na Copa do Brasil. Mudando um pouco de assunto e indo para o meio ambiente, aliás, mudando bastante de assunto, mais especificamente, aves silvestres. A Guarda Ambiental de São Bernardo apreendeu mais de 40 animais contrabandeados, gente. Um pecado. Entenda os detalhes. A liberdade é essencial para todos os animais, principalmente para aves silvestres. Porém, ainda tem gente que contrabandeia esses animais e os mantém em cativeiros. No começo desta semana, a Guarda Ambiental de São Bernardo apreendeu um total de 41 aves no Jardim Calux. Entre os animais confiscados estão dois papagaios, além de canários da terra, trincaferros, tisios, tico-ticos e coleirinhas, cujas posses devem ser autorizadas pelo Ibama. Ao lado das aves, foram encontrados cadernos com valores atribuídos a cada espécie, além de lista dos supostos compradores e de pagamentos efetuados e pendentes. O responsável pelo imóvel onde os animais foram descobertos foi conduzido à Delegacia de Meio Ambiente, onde respondeu por posse ilegal de espécies nativas. Já as aves foram encaminhadas a locais adequados para seu desenvolvimento. É, pessoal, parece que agora o outono veio para ficar mesmo. Não tem jeito. Apesar das temperaturas subirem um pouquinho, durante o dia, como hoje, que foi bem ensolarado, na parte da manhã, o ventinho gelado não perdoa, não. Agora, então, está mais frio ainda. Na hora de voltar para casa, tem que se cuidar. Lembre sempre de levar um agasalho, viu? Porque a gente nunca sabe o quão frio vai ficar. E para falarmos sobre isso, chegou a hora da previsão do tempo aqui no J+. No ABC, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Na capital, mínima de 14 e máxima de 27, mais quentinho um pouco. No litoral, mínima de 17 e máxima também de 27 graus. E no interior, na região de Bilac, que faz 93 anos hoje, parabéns a vocês, mínima de 19 e máxima de 31 graus. O J+, ABC, desta quarta-feira, 18 de abril de 2018, termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal, você confere, como de costume, à meia-noite e meia e também às seis e meia da manhã da quinta-feira. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje. E claro, para começar o dia muito bem informado. Entre, curta a nossa página no Facebook. Aproveite também para responder a enquete que está disponível em nossa página TV+. Daqui a pouco, às oito horas em ponto, hora oficial de Brasília, tem o Esporte Mais, com a apresentação do nosso querido Plaza Júnior. Uma ótima noite, bom descanso a todos. Próximo encontro amanhã, quinta-feira, às sete da noite, também em hora oficial de Brasília. Tchau, bom descanso, bom jogo, hein? Tchau, bom descanso, bom descanso.